Fala galera, Sky na área. Galera, eu vim aqui trazer ontem, vieram dizer que o vídeo era fachada e tal, entendeu? Eu fiz o vídeo ontem e mostrei pra vocês que eu tinha 4, que eu tinha pegado, não consegui pegar os 3, entendeu? E hoje galera, eu descobri uma nova maneira de pegar 4, foi 4, entendeu? Entendeu? Eu quero mostrar pra vocês aqui, vou mostrar aqui galera, vamos falar aqui que é o primeiro prêmio lá, entendeu? Que a gente ganha no login aqui, ó, ó lá, aqui ó, primeiro prêmio, ó, mas o primeiro prêmio da E5, tá? Lá tem 5, eu colhi o primeiro prêmio pra não mostrar, pra não dizer que é mentira minha, entendeu? Olha, Total Cost virou de novo, cara. Então galera, eu quero aí então, né, acabar com essas polêmicas que o negro falou que eu vou fazer filme, tô fazendo vídeo fake aí, então eu vou, tô mostrando aqui, entendeu? E galera, eu vou dar um conselho pra vocês aí, que me deram também, cara, eu não tava guardando, mas eu resolvi guardar. É você guardar aqui os radar do dragão, porque esse Promotion Card aqui pode mudar de novo e voltar a vir coisa boa aqui, entendeu? Olha ali, vai melhorar pra todo mundo. Tem meu amigo aí, tá guardando aí, já tem 300, cara, guardado. Eu não tava guardando, ele me deu essa dica aí e eu tô passando pra vocês aqui também, espero que vocês aderam aqui. E aí galera, eu quero mostrar aqui também que mudou de novo aqui o evento, né, antes aqui era fragmento de boa, agora mudou pra essa, digamos assim, inutileza que é o Tranks. Mas fazer o que, né, os caras, dona do jogo, faz o que quer. A gente só aceita e reclama. E... Deixa eu ver se viu alguma coisa nova. Não. Ainda não, aqui não. Tem que fazer recarga hoje, cara. Galera, voltou o Bios aqui, cara, no evento, olha aí, que massa, mano. Quem tava, quem... Tem um amigo meu aí que pelo jeito vai acabar de construir o dele, faltava pouco, agora vai, pôr 21. Então, galera, deixa eu sem enrolação aqui, que eu não quero que o vídeo fique muito grande. Aqui eu já colhi, voltou aqui, agora, ó. Buu. Eu bem que eu queria o Black aqui também, cara. O meu tá... Aí, galera, já mudou aqui. Pra quem não tinha visto ainda aqui, realmente chegou aí o grande Super Saiyan 4, né, cara. Agora, a gente tá esperando aqui, né, o... O Blue aqui, como vocês tão vendo aqui no cantinho, que vai... Ele vai precisar, né, pra dar mais porcentagem. Então, eu tava falando aqui, eu tô precisando aqui acabar meu Black, mas eu também quero acabar o Vegito. E o Vegito é muito bom, o Vegito, cara. Esse Vegito é muito bom. Eu tô acabando aqui, né, galera. Mais de Vegito, eu vou botar 21, entendeu? Meu Blue aqui também. Tô acabando. Aí, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar primeiro aqui, aí eu vou abrir os encarnichos ali. Entendeu? Ó, mais de Vegito aí. Tá aí no R10 aqui. Cara, se eu continuar fazendo essas coisas aí, cara, vai ser louco. Rapidinho, eu vou colocar um monte de R10, se der certo. Se eles não mexerem isso aí, né. Então, aí eu vou colocar o Blue aqui, que o Blue tá na parte... Porque eu mudei pra fazer, ó... Aqui a Dujo, tá ligado? Pra dar menos... Que eu acho que como muitos vocês já sabem, ou alguns não sabem, eu vou dizer agora... Que o último herói aqui, cara, ele só serve pra morrer mesmo. Todo dano que você receber do ataque do cara, se ele não... Se ele... Ele vai tudo nele, por isso que ele morre primeiro. Entendeu? Então, eu coloquei o meu aqui, porque ele tá fraquinho. Só mesmo pra... Entendeu? Aí, ó... Pra morrer lá mesmo e... Dá aquela curinha básica dele lá, se der tempo, né. E... Puxa, pelo jeito, me tiraram lá da casinha. Deixa eu olhar aqui. É, tiraram mesmo. Mas já já eu volto aí, só tenho que carregar aqui os meus negócios. Já já eu tomo de volta. É isso aí. Então, vamos parar de enrolação, né, galera. Vou abrir aqui os encarnetes pra vocês verem, ó. Ó, 50, 50, 50 e 50. Então, deu ali 200. Se vocês viram que não veio nenhum de 20, né. Ou de 5 lá, igual muitos afirmaram ontem que era isso lá naquela foto. Que eu coloquei no meio do vídeo, porque eu não consegui fazer entre o vídeo. Galera, eu fiz isso aqui lá no meu trabalho, cara. Então, por isso que não dá pra gravar, entendeu? Ontem deu pra gravar, eu tava em casa, mas eu não consegui fazer. Porque eu já tinha passado o horário. E, galera, eu vou explicar como é que foi que aconteceu. É, eu cliquei aqui. Eu entrei no jogo às 8 horas e 58 minutos. Entendeu? Aí eu fui, entrei lá na Duja, um par, entrei e vim aqui e fiquei esperando. Quando virou pras 9 horas da noite, aí dá aquela atualizada no jogo. Eu entrei e cliquei rapidão aqui, pá. Aí eu colhi duas, aí o jogo deu o desconect. E aí, voltou. Aí eu entrei no jogo de novo, vim aqui pra me ver. E tava aqui a chance pra comprar de novo. Cliquei duas vezes correndo e comprei mais duas. Foi assim que aconteceu, galera. Então, eu espero que vocês tentem aí. Deixem nos comentários aí, pra mim, no vídeo aí. Se vocês conseguiu, entendeu? Se gostou do meu vídeo, deixa o seu joinha aí. Compartilha aí pra sua galera aí. Entendeu? Seus grupos, sei lá. Pra que mais gente tente fazer isso aí. Pra gente ficar forte, galera. Porque eu descubro as coisas e eu não guardo só pra mim, não. Entendeu? Eu gosto de espalhar mesmo. E me ajuda aí, galera. Se você não for inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Entendeu? Ativa o sininho aí pra receber os meus vídeos. Agora eu vou tentar gravar vídeo direto. De novo. Porém, não vai ser os vídeos no horário que eu tô jogando. Entendeu? Vai ter que ser depois. Por conta disso aí. E, galera, é isso aí. Eu vou aqui mandar ver nas minhas reincarnation agora. Entendeu? Vem 30. Será que eu consigo pegar 30? Não, só 7. O máximo que eu já peguei aqui foi 30 free. E, galera, é isso aí. Valeu? Vou detonar. Fui.